Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo da semana do meu aniversário na qual eu falo sobre o que eu quiser e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Leather Smoke MI e o seu fetiche pela morte. Como sempre antes de começar eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesse vídeo, ok? Eu faço esses vídeos por motivos educacionais e porque eu tô afim para que os casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou mencionar cigarros, eu vou mencionar câncer, tudo envolvendo esse tipo de coisa eu vou mencionar nesse vídeo. Então se você tem problema ou gatilhos com esse tipo de assunto, por favor, tome cuidado. Leather Smoke MI é um canal que foi criado aqui no YouTube por volta de 2006, quando o site ainda estava nascendo. Agora, pelo que eu entendi ele já foi removido, mas muita gente ainda tem os vídeos dele. Basicamente, esse cara sentava na frente da câmera e fumava. E era isso. Em cada vídeo ele fumava um cigarro, um charuto ou um cachimbo diferente, usando métodos cada vez mais criativos. Logo no primeiro vídeo ele usa uma máscara de gás com dois cigarros acesos acoplados e ele fuma via máscara. Às vezes ele aparecia com vários cigarros na boca, às vezes ele colocava charutos no nariz, ou então um charuto em cada narina, ou então um cigarro em uma narina e um charuto na outra. Pois é. E ele continuou assim durante anos. Ele documentou o seu fumo excessivo de tabaco de várias maneiras diferentes no seu canal do YouTube. Parecia que o objetivo dele era mostrar como o cigarro afetava a longo prazo e como ele ainda tinha prazer no vício. Ele ainda tinha prazer fumando. E a mudança era visível. Ele parecia envelhecer bem mais rápido que o normal, estava mais magro. Houve alguns vídeos em que ele usava um curativo no pescoço por conta de uma cirurgia feita na garganta. E na descrição desses vídeos ele explica que teve câncer na boca, que fez uma cirurgia e agora estava de volta, ainda fumando. Cinco anos e 195 vídeos depois ele estava completamente diferente do seu primeiro vídeo. Ele estava magro, debilitado e sem voz. Mas ele continuava fumando em todos os vídeos até que ele parou. O fumante misterioso desapareceu e graças a um comentário de um dos seus amigos no seu último vídeo. Os fãs descobriram que o nome dele era Dave e que ele faleceu por conta de um câncer, o mesmo câncer, na boca. Vocês devem estar se perguntando então por quê? Por que o Dave fazia isso? Por que tantas pessoas assistiam ele? Por causa do vício? Por diversão? Sim. Mas também por conta de um fetiche. A atração sexual pelo tabagismo e pelo ato de ver uma pessoa ser consumida pelo tabagismo, é algo que existe. Eu não encontrei um termo para esse fetiche, eu acho que não tem ainda, não sei, eu não encontrei no Google, mas ele existe, ele está aí. Pelo que eu entendo existem muitos fetiches que envolvem ver uma pessoa ser consumida por alguma coisa. Por exemplo, existe fetiche em vício, em cigarros, em álcool, existe fetiche em engordar, existe fetiche em emagrecer ou em ver uma pessoa engordar ou em ver uma pessoa emagrecer. Bom, mas além de doenças pulmonares e câncer e tudo que a gente sempre ouve falar, o tabagismo também pode causar a perda dos dentes e a podridão nos dentes e na boca. A pele ressecada, o envelhecimento precoce, necrose na pele e perda de membros como braços e pernas, etc. Faz muito mal, no geral. E é isso que essas pessoas gostam de ver e era isso que essas pessoas gostavam de ver no Leather Smoke M.I., o Dave. É isso que as atrai? Assistir o ser humano morrer aos poucos. Ver a pele murchar, ver os dentes caírem, a voz ficar rouca, literalmente ele já não tinha voz, ele não conseguia falar. É isso que as satisfaz, sexualmente. Os comentários no canal do Leather Smoke M.I. e também em outros que existem no YouTube são de pessoas que o elogiavam. Diziam que ele era sexy, que ele devia continuar. Alguns diziam que adorariam ver o interior dos pulmões dele e outros até o tratavam como ídolo, dizendo que estavam seguindo os mesmos passos que ele ia fumando intensamente pra ficar igual a ele. Tem comentários pedindo pra ele tossir mais e falar mais com a câmera porque eles querem ouvir os sons que a garganta dele faz. Tem gente chamando ele de Cancer God, ou seja, Deus do Câncer. E até dizendo que adoraria sentir o cheiro dos cigarros dele. Seguindo o canal do Leather Smoke M.I. ou simplesmente procurando o Leather Smoke M.I. no YouTube, é possível encontrar vários outros que fazem exatamente a mesma coisa, porque o canal dele não existe mais, pelo que eu entendi. E eu encontrei vários vídeos assim, inclusive eu encontrei vídeos desse ano de canais que fazem a mesma coisa. Eu encontrei um cara que é praticamente uma cópia do Leather Smoke M.I. Ele também é careca e ele também usa jaqueta de couro e ele só olha pra câmera e fuma. E é isso. Tem muitos canais ativos só pra isso. Eu não sei como terminar esse vídeo, esse vídeo não tem bem o final. Eu só queria falar disso porque eu soube e aí eu fiquei impressionada. E eu não consegui encontrar muito sobre a fetichização do fumo e do tabagismo e de outros vícios. Mas isso foi tudo que eu consegui entender, compreender. Sabe, é uma coisa que eu encontrei na internet e eu guardei na minha memória. E assim, eu vou contar pra eles, mas eu não sei quando. É uma boa história, mas eu não sei quando contar. Então, tá aqui. Esse tipo de fetiche é preocupante. Eu digo e eu vou dizer de novo, eu não tô aqui pra julgar ninguém pelo que te faz feliz. O Leather Smoke M.I., ele fazia isso porque ele queria e ele morreu feliz, ele morreu fazendo o que ele queria fazer. Eu quero ver a discussão nos comentários, eu não sei. Eu não sei como terminar. É isso. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Sombra Sonora, Cecília Raze e Larissa Rodrigues, por serem membros do meu canal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Você pode clicar no botãozinho de membros, você pode clicar no coraçãozinho com um cifrão dentro, se você quiser me dar uma gorjeta. Você pode olhar a descrição, onde tem a minha caixa postal e também todas as minhas redes sociais. É isso. Eu vejo vocês amanhã pro último vídeo da semana do meu aniversário. Eu acho que vai ser curtir também, mas eu não tenho certeza. Tchau. Tchau.